Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle. Esperamos que tudo e todos estejam bem. Nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aí, né, nos nossos vídeos, nessa sériezinha aqui sobre Ellen White, né, lembrando, né, sempre lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de ninguém. Se você acredita em Ellen White como a profetisa da igreja adventista, remanescente, contemporânea e tal, não há problema nenhum, meu irmão, você pode continuar e se você tem essa fé, que continue realmente com essa fé e deve continuar com ela, tá certo? Eu não sou juiz de ninguém. Meu papel aqui, o meu canal aqui, o propósito é trazer informação além daquela que são colocadas nos púlpitos das denominações e nada mais. Então, gostaria também de pedir para vocês que não se esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever, verificar se você continua inscrito, tá certo? Comentar, é muito importante também você comentar no vídeo, aqui no chat do vídeo. Você ir lá no, tá assistindo, terminou de assistir ou então tá assistindo, dá uma pausa e quer fazer um comentário, vai no comentário do vídeo. Por quê? Porque tem gente indo fazer comentário no WhatsApp. Não, não é no WhatsApp. Se quiser também conversar no WhatsApp, comentar qualquer coisa sobre um vídeo específico no WhatsApp, não tem problema. Pode fazer também. Eu só estou dizendo que o comentário que ajuda o canal a ser indicado pela plataforma é o comentário no vídeo aqui, tá certo? Quando você está assistindo aqui no canal, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma informação bem rápida, tá? Mas tão importante quanto as outras informações que eu trouxe, que eram um pouquinho mais extensas, que é para trazer aqui uma visão da profetisa Ellen White no Adventismo, tá certo? E se você se lembra, no vídeo anterior eu havia dito que eu iria trazer esse tema que Ellen White, ela traz duas informações, que é o que nós vamos ver aqui, diferentes por uma mesma ocorrência. Ou seja, um único peso, as duas medidas. E vai ser sobre a sexta de viagem de Ellen White. Em 1880, Ellen White atravessou boa parte dos Estados Unidos de trem e contou a história da viagem na revista da denominação adventista, né? Aquela, é que hoje seria a mesma coisa que a revista adventista, mas é aquela Revue and Herod, tá certo? E também em uma carta a uma sobrinha, ou seja, uma ocorrência onde ela escreve para que correspondesse à revista adventista e depois, na mesma ocorrência, ela também escreveu uma carta para a sobrinha. É isso que nós vamos ver aqui. Desde 1864, ela já ensinava que as pessoas deviam ser temperantes na alimentação, inclusive se abstendo de carne, você viu ontem, né? Na carta à sobrinha que ela escreve, Ellen White admite que comeu frango durante a viagem, mas omite esse detalhe em um artigo que escreveu para a Review and Herod, ou a revista adventista equivalente. O problema é fundamentalmente ético, pois Ellen White omite dos seus discípulos essa informação e, mais sério ainda, insinua que havia praticado a temperança, levando consigo cestas de comida bem cheia de fruta e pão bem cozido. Uma viagem em 1880. Em 1880, a pessoa mais importante na história do adventismo do sétimo dia atravessou boa parte dos Estados Unidos de trem e contou a história da viagem na revista adventista, né? Que é aquela Review and Herod, como eu já tinha comentado, né? E também encarta à sua sobrinha Elizabeth. Uma personagem inconveniente nessa história é uma cesta com alimentos para viagem, a qual Ellen White havia ganhado do pessoal do sanatório de Battle Creek. Essa cesta é um problema, é um grande problema para a história do adventismo em Ellen White. Aliás, não é bem a cesta o problema, tá? Mas o que havia dentro da cesta, ali dentro, o que continha ali, é que em um artigo na revista adventista, ela insinua que a cesta tinha apenas alimentos saudáveis e ela considerava saudáveis. Mas, numa carta para a sobrinha, conta uma outra história. Retrocedendo a 1864. Para entender o problema, precisamos retroceder até 1864, quando Ellen White, numa carta, escreveu o seguinte. Vamos ler aqui. Vamos ver o que Ellen White escreveu. Vamos lá. Ela disse assim. Você precisa realizar a reforma da saúde em sua vida. negar-se a si mesmo e comer e beber para a glória de Deus. Você precisa praticar a temperança em tudo. Essa é uma cruz que você tem evitado. Limitar-se a uma dieta simples que o manterá nas melhores condições de saúde é uma tarefa para você. E ela continua. Se você tivesse vivido de acordo com a luz que o céu permitiu que brilhasse no seu caminho, sua família poderia ter sido poupada de muito sofrimento. O curso de ação de você trouxe o resultado esperado. Enquanto você continuar nesse curso, Deus não entrará em sua família e, em especial, não o abençoará nem fará um milagre para poupar sua família do sofrimento. Uma dieta simples, livre de especiarias, de carnes e de todo tipo de gordura, teria uma benção para você e pouparia sua esposa de muito sofrimento, tristeza e desânimo. A carta é clara, meu irmão. Aquela altura, isto é, lá em 1864, Ellen White ensinava que as pessoas deviam se abster de carne. Agora veremos o que ela disse à sobrinha Elisabeth, pouco depois da viagem de 1880. Vamos ler? Vamos lá. Ela diz assim. Quinta-feira de manhã, nos levantamos dos beliches do carro leito do trem, revigorados pelo sono. Às oito horas, comemos uma porção do frango prensado que nos foi dado pela administradora do sanatório. Pusemos o mesmo em um balde de dois litros e o colocamos no fogão. E assim, tivemos um bom caldo quente de frango. Amanhã estava muito fria e esse prato quente estava muito saboroso. Ao contrário da primeira carta citada, a segunda mostra que Ellen White apreciava um bom caldo de frango, o qual veio, conforme veremos, a seguir, numa cesta de viagem. A história narrada na Review and Herald, ou seja, o equivalente à revista adventista atualmente. Vamos lá. Poucos meses depois, em junho daquele ano, a mesma história apareceu na revista adventista. É interessante comparar os dois relatos. Acompanhe agora comigo aqui o que Ellen White conta sobre a viagem e repare na orientação sobre o tipo de cesta que todos devem levar quando viajam. Vamos ler? Vamos lá. Vamos ver o que ela disse aqui. Ela disse assim. Continua. Continua. Se não conseguirmos responder afirmativamente a essas perguntas, estaremos condenados diante de Deus, pois Ele responsabilizará todos nós pela luz que brilhou em nosso caminho. Já atravessamos as planícies, os Estados Unidos, de um lado a outro, quinze vezes e recomendamos a aqueles que vislumbram essa viagem serem rigorosamente temperantes em todas as coisas. Levem com vocês. Levem com vocês suas cestas de comida, bem cheias de fruta e de pão bem cozido. Comam em horários regulares e nada entre as refeições. E sempre que o trem parar por algum tempo, aproveitem a oportunidade e façam uma rápida caminhada ao ar livre. Procedendo assim, a viagem não só será mais agradável, mas muito mais benéfica para a saúde. O problema ético. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, dá para entender a dificuldade de Ellen White em praticar o que ensinava. A saber, o que? Uma dieta simples, livre de carne, né? Afinal, abandonar um hábito alimentar não é fácil, especialmente quando já não é mais criança. Mas o grande problema aqui em Ellen White é ético. Desde 1863, Ellen White vinha ensinando a necessidade de uma dieta sem carne. Mas em 1880, esconde de seus discípulos aquilo que havia contado a sobrinha. Aquela carta que você viu, que nós vemos aí, né? Que ela havia comido carne de frango que veio na cesta de viagem e ganhou do pessoal lá do sanatório. E pior ainda, insinua que havia praticado a temperança, levando consigo cestas de comida bem cheias de fruta e de pão bem cozido. Agora, com isso apresentado, nós temos que fazer algumas reflexões. Ellen White errou quando lhe deram, para uma viagem, uma cesta de comida na qual havia frango e ela aceitando? O que Ellen White estava ensinando já em 1864 sobre comer carne, especiarias e todo tipo de gordura? Você concorda que o cristão não pode comer pão com manteiga ou margarina, que também é gordura, nem qualquer tipo de fritura? O que as duas versões que você viu aqui, da mesma história, uma contada à sobrinha e outra à denominação adventista, revelam sobre o caráter de Ellen White? Veja que a questão ética é questão ética e de caráter. Entende, meu irmão? Então, essas coisas, minha irmã, meu amigo, minha amiga, essas coisas são para refletir. Ellen White realmente é uma profetisa com todas essas... Vamos achar uma palavra aqui para que não choque e sim clareça, alerte, né? Traga a luz. Ellen White, essa posição de Ellen White é a posição de uma profetisa? É para você refletir e quem vai tirar a conclusão é você, meu irmão. Tá certo? Pois bem, chegamos ao final. Reflita, não esqueça que aqui é somente a minha visão de enxergar o sistema religioso como um todo. Não é nada com Ellen White pessoa, ser humano, mãe, esposa, filha, irmã. Não, é Ellen White o que ela representa para o adventismo. Tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto